Olá pessoal, boa tarde, como vão vocês? Aqui mais uma viagem no canal Ivo Silva Games Terminar essa viagem em direção a São Paulo Estamos aqui Estamos aqui no grau Grau 125 Sul Saindo em direção a São Paulo E... perto de... perto de Jundiaí Vamos passar pelo entrocamento de Jundiaí Estamos... Estamos na Bandeirante em direção a São Paulo Vamos passar pelo entrocamento da Ianguera perto de Jundiaí Falta poucos quilômetros para chegar lá Vamos lá pessoal Vamos terminar essa viagem Que já tem conteúdo... Já tem conteúdo novo chegando por aí Certo? Vamos embora Boa viagem Legal danado aqui Agora são 15 horas em Piracicaba Uma tarde chuvosa E eu estou achando que essa chuva vai fazer um frio danado depois que ela parar Entramos... 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 Entramos na... Na estação do frio Acredito que seja hoje ou amanhã Entramos na estação do frio Estamos levando o filtro de óleo para São Paulo Doze toneladas Doze toneladas Indo em direção a São Paulo pela Rodovia Bandeirantes Chegando no entroncamento da Ianguera Deixa eu abaixar esse som aqui Que esse som está muito alto O som desse caminhão está muito alto Mexer no som Volume do motor do caminhão Baixar um pouquinho Está muito alto Agora melhorou Viu a Ianguera São Paulo O GPS mandou ir pela Bandeirantes mesmo Aí em cima está passando a Ianguera pessoal Aí ó Direção a São Paulo A Ianguera passa do lado da cidade de Jundiaí Essa configuração do caminhão é original Eu não optei por colocar A câmera externa Que fica Que fica com o espelhinho dentro do caminhão E o motor também O motor está original A primeira configuração que você pega lá do motor O primeiro motor O primeiro motor é o motor fraco E configuração original E configuração original do caminhão É a primeira configuração que você pega lá do motor O motor é o motor E eu estou jogando pelo controle do Xbox 360 Visto que o meu volante ele está com problema Ele soltou o fio interno dele e não conecta mais Eu usava o volante da Multilaser Aquele 3 em 1 Que dá para colocar no PC, no Xbox E no Playstation Acho que é uma coisa assim Eu sei que é aquele verdinho da Multilaser A configuração original dele, desse volante Ele é horrível Mas depois que você configura certinho Ele fica ótimo Pedágio da Bandeirante Chegando em São Paulo Ah, mas esse carrinho está abusado hoje Vai passando na frente Vai jogando a gente para o lado Vamos dar uma olhada naquela placa lá São Paulo-Santos Mantenha-se à esquerda Placa ali, São Paulo-Santos Aí Anguera À direita Interessante Esse caminhão É ali Tanque de combustível é por porcentagem É na porcentagem Tanque de combustível Olha bem ali, do lado direito do painel Embaixo do contagiro Certo Tá pedindo para ficar as direita Vamos para as direita 70 por hora Só na manha Só na manha Só na manha Só na marcha sequencial Automática Chegando em São Paulo Mantenha-se à direita Fernanda já pediu para ficar à direita Vamos entrar aqui nessa alça Dá uma freadinha aqui Agora está mandando para ir para a esquerda Aqui temos Ao lado O Rio Tietê Certo Olha aí Que interessante O Rio Tietê ali Tudo poluído Tem um barquinho Dentro do Rio Meu PC Tá O meu PC Não está muito bom Ele está pedindo uma Uma placa mãe De pelo menos 8 ou 16 gigas De memória Porque eu estou com uma placa mãe aqui Que ela suporta apenas 4 gigas de memória Então por isso que Continue à direita E depois vire à direita Isso Então é por isso que Às vezes ele dá esse Esse micro lag Não é um lag Que incomoda É um lag que Você vê assim na imagem Parece que ela está tremendo Continue à esquerda E depois vire à esquerda Então Se eu colocar uma Eu acredito né Se eu colocar uma outra placa mãe Que suporte uma memória mais Suporte mais memória É de pelo menos 8 ou 16 gigas Eu acredito que melhora Esse Essa imagem Esse desempenho do jogo Nas versões anteriores Continue à direita E depois vire à direita Estava muito bom o desempenho Depois que entrou Para 1.40 Já começou a ficar difícil Para o computador Renderizar a imagem E mandar o O jogo para a tela Vamos encostar Vamos encostar aqui Terminar essa game play Meu Deus Será que está certo Isso Nossa Totalmente errado Vou tocar um pouquinho Para frente Aqui vai ser Uma manobra Difícil Que coisa Eu consigo estacionar dentro da cabine também O problema É que não é muito interessante O mais interessante é você ver o caminhão dando ré aqui Certo pessoal? Olha que legal Certinho Queria agradecer aos meus inscritos Que prestigiam o canal Agradecer Aos novos inscritos que chegaram Mais dois inscritos essa semana Muito obrigado por prestigiar o canal Certo Aos meus inscritos que Que são companheiros Prestigiando sempre o canal O Vanderson Vanderson Nasa Gamer O Grafite Gamer Manguinha FF Sabuca Gamer Também Certo pessoal? Queria mandar um abraço Para um Para um inscrito Eu nem sei se ele é inscrito Porque ele não aparece na minha Na minha contagem É Frederico Pitágoras Certo? Ele mandou umas dicas boas aqui Que eu adorei Certo Frederico? Um abração para você E aguarde aí Que logo logo Está saindo um vídeo aí Pelas suas dicas Certo? Um abração O canal Ivo Silva Games vai ficando por aqui Já terminamos essa Gamer Play E É isso aí pessoal Se inscreva no canal Ativa o sino Deixa o like E compartilha Certo? É isso aí Tamo junto Valeu